Estivemos fora do ar por falta de energia elétrica. Voltamos a transmitir com exclusividade mais essa catástrofe. Música Palavras não foram feitas para se acreditar. Que mania de acreditar. Jogo sem perdedor, jogo sem ganhador. Manter o jogo pode ser a situação. Jogo de palavras. Sai daqui! X! Tá maluca, velha? Você não mora na casa, não. Você mora na rua. Você é pior que a gente. Você é velha, ô. Tá querendo viver, sua puta! Tá louca, sua velha? Música 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 Como é que a gente vai embora? O negócio é ficando por aí, pode ser que você descubra um dia.